Com o objetivo de reformular o processo de abertura de novas empresas em Porto Alegre, o governador José Ivo Sartor e o prefeito José Fortunati assinaram em cerimônia no Palácio Piratini protocolo de intenções para aplicação do projeto Simplificar. Idealizado pelo Instituto Empreender em Dévor Brasil, a iniciativa pretende apoiar os empreendedores na implementação de negócios com a consequente geração de empregos e renda. Isto vai ajudar a destravar os licenciamentos que empresas, tanto por parte da Prefeitura como de Porto Alegre, quanto pelos órgãos do governo do Estado. Nós iniciamos esse processo, acho que até na área ambiental se tornou mais facilitado, o trabalho melhor, vai ampliando. Isso é descomplicar os processos e é fundamental para justamente fazer aquilo que todos nós queremos. Estimular o empreendedorismo e consequentemente diminuir o tempo em que se leva para começar um novo negócio. Ser um Estado empreendedor, um Estado valorizar as suas vocações, um Estado querendo mostrar para a sociedade, para os empreendedores que precisa e quer efetivamente mais e novos negócios, gerando emprego, renda e consequentemente qualidade de vida a todos nós aqui em Rio Grande do Sul.